Acesse o nosso site www.pipocos.com.br Acesse o nosso site www.pipocos.com.br Acesse o nosso site www.pipocos.com.br Fica fora, maluco. Eu buzinei para o mendigo e saí da minha frente ainda. Ele não saiu, infelizmente. Vou mandar um dinheiro para ele se tratar no hospital. Bem pertinho o caminho aqui, né? Mas a gente tem que sair lá do paleto B para chegar lá na que atroce lá. Não, helicóptero não é um negócio que tem helicóptero, não é um negócio que tem helicóptero. Mas eu falo assim, se tiver que dar fuga, a gente vai ter que usar um carro aí, né? Cuidado, eu vou ter que vir um chique um pouquinho todo mundo. É fora, vadia. Tá dirigindo não, pô? Tá porra que meu carro começou a embalar, eu escapei no carro parado e rodei que nem um peão do baú. Tem um pequeno bugzinho para mim aqui. Pior que você é obrigado a escutar o Chester, né? Porque o ponto tá tendo ouvido, não é? Ixi, é gordão. Chegou o gordão, lembrou o Chester. O ponto tá tendo ouvido, passa, tem que tu tá indo obrigatório. Não, mas até porque eu acho legal, porque ele fala um pouco da história, né? Você vai pegando o que tá acontecendo. Não, mas até chegar lá e matar mesmo, ele fica só assistindo de longe pelos visores lá, nossa, que pô. Ok, você está chegando no chão de meriweather. As cartas de chão vão te dar sem desculpas. Eu não vejo razão de anteciparar nada além de uma operação de leve. O prazer é só bonitinho aqui, ó. Ah, isso nem é errado. Cadê o caralho? Cadê a minha Lamborghini aqui esperando os Joes? Olha o spoiler, amor. Tem aqui, sobe e desce conforme você vai chegando no trem. Você vai acelerando, quer dizer. E aí, 180. Tamo aqui, tamo aqui, véi. 100. Não faz mais que 100, tem... Acho que esse cara não faz mais que 100, não. Quase chega no 120, não é? O magnata chega em grande estilo, né, Jo? Ai, ai. Você vê que o dinheiro não serve nada nesse momento aqui, né? Vai, cara, vinte. Cola comigo aqui, ó. Ah, o seu burrão. Sai daí, porra. Mata os caras de frente lá, véi. Tá em cima, não, não andar lá. Não vai muito pra frente não, véi. Ih, o Vigit morreu. Ih, o Vigit morreu. Aqui tem que colar comigo aqui, fica no cantinho aqui, matando os caras que tá em cima do Oliveira. Tem que avançar pelas atinais. Enquanto, o quanto a gente mata os caras que tá em cima do Oliveira, do Neron ali, eles matam os caras que tá aí pra cima do negócio pra nós aqui, entendeu? Tá em cima. Tchau. 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 . 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 e é bom ver disso que já morreu por que eu não ganhei o prêmio apagão e eu estou aqui e eu tô aqui na máquina da frente sempre tem mais ó Os caminhões são rápidos e atirem os equipamentos de operadores. Saia lá e saia o poder de volta! É isso que eu matei agora? É, controla ele aí, porque não tá osso. Bora, bora, Lívia. Onde que deu certo, ó. Subi por cima da casa. Cadê? Onde sabe quem é? Tem mais um cara na lateral aí, ó. Aqui, ó. Aqui por cima da casa, Lívia. Aí a gente pegou os caras aqui, certo? Tem mais... A escadinha tá ali embaixo, tá vendo? Consegue enxergar? Cadê, Lívia? Toma, seu trouxa. Boa, sabe devagar, Lívia. Não precisa correr. Ó, aqui embaixo, tá vendo, Oliveira? A escadinha? Se tiver perdendo lá, você encosta na grade. Vai ter um maluco aqui em cima. Ele bem na boca, Lívia. Pra matar a Nóis. A gente tem um contínuo por ela, ó. Enemios em frente de você. Você vai ter que ir atrás de ele para chegar à luta. Sobe e esconde na grade, Lívia. Vai ter muito negro em cima aqui, ó. Ué, cadê o gerador? Eu não tô chegando. É lá na frente, assim, na parte de cima lá. Caralho, sobe a porra desse cara que demente. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos pra aqui mesmo. Que demente do meu personagem, caralho. Vamos lá, pessoal. Nós precisamos de luzes. Na esquerda aqui é alguém, ó. Aí eu matei. Ixi, daqui não tem pra eles, não. Vai na manhã aí, Vendito. Cuidado, mano. Ih, cuidado. Não vai, não avança assim, não, Vendito. Aqui tá com cautela, pô. Cautela, o negócio tá feio. O bioso, o cara fuzila sem dó. Vem uma rajada aí que você não sabe de onde vem. Bagulho vem. Não, mas agora tá menos mal, né, Vendito. Tá avançando até bem, caralho. Tem que ter cuidado lá em cima. Aí depois de morrer uma par de vez, né? Lá em cima. A estratégia é essa, é do estilo Dark Souls. Você morre pra você aprender a passar o trem, tá ligado? É tipo o Pacific, né? Você morre, morre, morre. Até a perda é fazer o bagulho de core sem levar nenhum tiro. Como é que é esse lance novo aí que nós descobrimos aí, né? Não, fora esse lance, né? Esse lance aí já é. F***, eles cortaram o poder. É um ambush. Renda calma. Defendem-se até que nós possamos descobrir um próximo passo. Estamos trabalhando nisso. Pegue-os. Ai, caralho. Traga os esquemáticos para o cairro. Fique um jeito para eles conseguir que o poder de volta. Que coisa é da p***, velho. Como você está fazendo naquela peça? Eu estou tendo um tempo de entender essas esquemáticos. Ah, nós estamos todos ocupados. Esse maluco de cima ali que me impede de prosseguir lá na parada. Que é o que eu discuto aqui bem perto de mim, né? É difícil me apertar a escada, ó. É isso, ele está em cima. Aí, matei. Get up there. Get that power back on. Eu não consigo mirar, isso que é o problema. Matei. Nossa, que veado, velho. A chapa de aço da asa do... Isso é uma rachada aqui. Uma rachada, uma rachada. A rachada é foda. Ai, caralho. Opa, uma hora deram uma rachada. É bom, hein, Diogo. É bom. põe a cara aí seu filho de uma puta você não morreu que vê olha só que androide tirei no saco do maluco ele tá viva filho não faz mais se levantar olha lá não morre não mano aqui lá em cima lá ó olha lá pra você ver mano ele tá que nem uma peneira velho olha só pra você ver que bicho filho de uma puta cadê ele? lá em cima na chapa lá eu aqui embaixo só que eu tô quase matando ele não morre correu é uma lentidão pras mães tamo na mãe agora na mãe agora que lá em cima na beira esse cara tem um maluco lá esperando o inimigo está em frente de você você vai ter que ir atrás de ele para chegar na chapa olha só que quando eu tô com a flaca de arco aqui ó mata um pouco e avança mata um pouco a doença vem lá em cima tem um maluco bem lá na ponta lá eu coloco esse aqui que tá tá na direita aqui ó que eu não tô enxergando ele não ó tá vendo? olha parece desaparece tudo da hora aqui vamos lá na ponta, tem mais cinco caras aqui o seu lado aí Oliveira tem um negro aí que tá aí é um granadinho para poder alertar os moradores que não é que larota vai por lá daí vai morrer de besteira vai na Não, eu caí em cima do Avenger aqui ó, o espaço é curto ali. Vai morrer esse aqui, ela. Não vou caralho, eu tenho muito life, tô com life cheio pô. Já cheguei na caralho do Avenger já, eu fui o primeiro. Eita meu, não fodi, tá vendo? Me cair foi logo life logo. Tô falando pra você, vai ter NERK dentro aqui também? Eu entrei. Tem que assumir um nome do computador? Entrei pela cabine, eu entrei pelo cockpit. Mas é, o que tem que fazer aqui, essa estação está... Espera o piloto sair do hangar. Você, Oliveira, que tá no piloto? Boa, tem que assumir a torrenta em alguém aí. Que isso, já tá no ar já, pô. Eu nem vi que... Eu nem vi que essa porra tava no ar, cara. Cadê os helicópteros que vai vir pra nós matar? Caralho, pra mim tá travado essa porra. Eu tô tirando de boa. Eu peguei a torrenta do rabo do avião aqui. Não vai vir nenhuma... Não vai vir nenhuma bosta do helicóptero aqui pra nós destruir, não? Ai, caralho! Eu apareci na rua, as ideias! As ideias, mano! Bugou pra mim! Tem um local atrás de mim, eu apareci na rua, as ideias. O que é isso, cara? Não importa o que aconteceu. Bugou. Pra mim bugou. Mas tô vivo ainda, pelo menos, né? Apareceu no meio da rua aqui. O que é esse lance de trava aqui? Eu tô vendo mesmo, sei lá atrás. É, as ideias pra mim. Carregou, carregou, carregou e apareceu na rua. Eu fiquei, doutor, já carregou dois segundinhos caindo na torrenta aqui já. Que bagulho bizarro, mano. Aí é doideira, hein? Tem um avião aí, no aeroporto mesmo. Não, ela apareceu na rua no meio do centro, não tava nem no aeroporto, não. Eita, porra, eu vi o avião enfiando na árvore aí, ó, agora. Doideira, hein? Sober numa dessa aqui, ó. Ia acabar com a graça aí da missão de besteira. Baixa o trem aí, pô. Baixa o trem, pô. Que trava que é essa aí? É que não pode voar muito alto, não. Senão, havia um trava aí, ele perde o negócio ali. Aí tem um altímetro ali, que não pode atingir no máximo. Tá indo lá pro meu bunker, pro meu negócio, se não dar as contas. É, vai ter que descer na praia, ó. Caralho, que bagulho bizarro agora, hein, mano? Ih, caralho, o que aconteceu? O contato foi assassinado. Quer ver que foi eu que te girei no maluco, sem querer? Eu não vi não, caralho, que viagem. Não, não é possível entender, eu tava atirando lá na frente, na água, velho. Não, mas acho que agora vai pular, acho que agora já tá o... É, já saiu no avião já, pegou ele já. Vou atirar com essa bosta, mais não. Não veio nem uma porra do... Não veio nem uma porra do helicóptero pra poder contar, velho. Ah, que isso aqui dentro de novo? Você tá me zoando aí. Vamos ver. Descer só não é correr e pegar o avião na piscina. Matou todo mundo, desligou o gerador, pô. É, quando é o outro, tem que sair lá fora, lá. Aí, ó. As ideias... Peraí, Oliveira, eu tô bugando, cara. Não sai, não. Tá vendo? Eu não consigo entrar no avião, peraí. Caiu o Iverguito aqui já, ó. Peraí, peraí. Vamos ver se eu entro agora. Agora entrou, você viu? Mas eu entrei e caí sozinho do nada. Fica na frente de uma das torrentes aí pra sentar, ó. Agora entrou no avião. Caralho, mano. É isso que aconteceu naquela hora. O avião tem VT-LO. Ah, de novo eu saí na última, na torrenta da rampa, lá na lateral agora. O avião tem que ver aqui, tá muito louco com essa cor aqui, hein. Essa avinha dele aqui, ó, verde. É um efeito na forma. Agora tô com a torrenta de embaixo do avião agora. É um efeito na frente do avião agora. VITAR, mantenha o baixo e mantenha as suas escolas. VITAR, permaneça os escolas. VITAR, permaneça o baixo para guardar. VITAR, permaneça os escolas. Ele foi destruído. Ele levou os tiros de alguma coisa aí, cara. Foi eu não, eu nem sigo tirando essa bolsa, eu não tirei. Não, mas não tem como você atirar, cara. Não, tá em cima, você aperta R2 aí. Não, mas você não tem como você atirar no próprio avião, não tem como. Pois é. Aqui tem voo lá muito baixo, tá ligado? Vai ter batido uma palmeira, alguma coisa assim. Não, acho que não tinha nada aí na perseguição. Foi nada, cara. Não tinha nada, velho. Não, só da perseguição. Ele atinge a altura maior que tem lá, entendeu? Caralho. Quer que eu pelote? Ele só tá meio bugado, hein. Sei não. Deixa eu pilotar essa treta aqui. Vai ficar, Benito? Bora de gritos. Agora eu consegui entrar nessa merda. Ah, o Vegeta ficou piloto aqui. O que aconteceu? Eu não tô te vendo não, o Ezequiel. O que aconteceu, velho? Tô falando, tá bugando essa merda, cara. Sai daí. Aconteceu a mesma coisa comigo. Sai do meio do avião. Sai do meio do avião. Apareceu pra mim. Aperte pro lado pra poder entrar na cabine. Aí você apertou. É. Eu tava pilotando essa troça porra aí. Mas você tá na cabine. Fica na cabine. Não, eu tô aqui atrás. Eu e o Vegeta Oliveira. Só demorou. Vou sair do hangar. Não sai, cara. Não sai da cabine. Porque aquela hora eu fui sair. Bugou. Aí vai acontecer. Eu fui parar de fora do avião. Eu já tô na torrenta aqui já. É. O que que é isso? O Avenger tem VTOL. Isso. Eu não sei como piloto essa porra aqui. Mas eu ganhei ele. Sim. VTOL. Então, fria-lo sobre esses goons e traga-lo de volta. Só apontar pro ponto amarelo e voar um pouquinho mais baixo. Ah, tá. Fica. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá, Siga. O equipamento de meriwether é insurado, e eles não vão tentar tentar tirar aquele bairro do céu, em vez de voltar. Eles estão tentando me acompanhar com o radar. Fiquem em baixo e guardem suas escravidas. Aperte para o avião. Temos um zoom também. O avião está atrás. Está tirando para frente. E eu não estou vendo nada porque estou embaixo do avião. Aperte para o avião. Aperte para o avião. Aperte para a perfeição. Aperte para o avião. Aperte para o avião. Bem, temos uma. Lembre de ficar baixo! Aperte para o avião. O que é isso? Aperte para a perfeição. Aperte para o avião. Talvez seja o que precisamos para parar um sub-full de russos russos e quem sabe o que mais. A doceira doce está tomando 10 segundos de noite e é o nosso dedo na mão. Sim, sim. Você sabe que o fim do mundo não é realmente um motivador para nós. Nós estamos a respeito do dinheiro, então dê-lo uma vez, ok? Ok, você está pronto! Estou chegando, estou chegando, falei de tirar esse cabelo aí. Estou chegando na rua. Vamos lá! Eu vou ter alguns internos de IAA se preparando para o avião. Falta logo! Agora, Joe, por essa festa aí, Joe! Vamos lá! Vamos, vamos lá! Estou próximo na manha. Estamos próximo no nosso marho. Jornal Bomb only É porque eu fiquei com bronze, eu matei nego pra carai, ah tá me zoando Quase que subi de nível, quase, quase, dois tracinhos vai virar 150, 250 se não me engano Se eu respirar no modo livre eu subo de nível Agora aquela telazinha pretinha gostosa E a próxima pesquisa que vai liberar lá é aquela mira térmica Agora só falta pra mim o tiro explosivo lá e fechou a bagaça agora É aquela roupinha que o Neration me ensinou a pegar aqui, acabou maluco, o Olivations Acabou, vou comprar essa roupa aí pra fazer o kit A casa que eu comprei com o Franklin direto, só pode comprar com ele ou com o Michael Barlight Club Senhores, veículo disponível Ele tá aqui ainda Já dá pra chamar a sequência daqui já? Tem que esperar, acho que deve estar ligado E o carrete aqui é Hi, ah, we don't do butterflies on the ankle